TV O Vale, o Vale do Piancó, se vê aqui, www.tvovale.com A cidade de Santa Inês, aqui no Alto Sertão da Paraíba, completa nesse dia 29 de abril, 23 anos de emancipação política e a MV Produções traz para essa grande festa uma grande atração nordestina, nacional, cavaleiro do forró. E também teremos Túlio Milionário, o beijador, que vai encantar toda a galera aqui de Santa Inês e de toda a região que veio prestigiar a emancipação política de Santa Inês. E a TV O Vale, o portal Conceição Verdade, vai mostrar tudo para você. E antes de começar o show de Cavaleiros do Forró, vamos conversar com a nova formação dessa magnífica banda que vai animar a festa aqui de Santa Inês que foi patrocinada pela Prefeitura Municipal de Santa Inês na pessoa do nosso querido prefeito, doutor João Nildo. Vamos conversar com o Ramon, o Jailson, que é da nossa querida cidade de Conceição e com o Michel. Jailson, você volta à nossa terra, como é que está o seu coração e o que é que o público de Conceição, Santa Inês, do Alto Sertão, pode esperar do show de hoje? Graças a Deus, primeiramente, boa noite. Prazer maravilhoso estar batendo esse papo com vocês aí. Eu tenho o privilégio, a honra, de dizer que estou voltando praticamente para dentro de Conceição, porque é tudo vizinho aqui, gente passou a tarde todinha, se hospedamos lá. E voltar a Santa Inês através do meu prefeito João Nilton, muito obrigado pelo convite. É sempre maravilhoso, o coração bota mil por hora, é uma experiência, cada dia que passa é diferente. Já deu pra perceber aí que a programação desse ano agora está melhor, cada ano que passa desse evento. Então eu me sinto lisonjeado, obrigado meu prefeito. Obrigado a vocês também da mídia que estão fazendo essa cobertura maravilhosa. Tenho certeza que vai ser um grande show. Vamos conversar com o Ramon. Ramon, a banda Cavaleiros do Forró está numa nova formação, podemos dizer assim, voltando às suas raízes. O que a banda Cavaleiros de Forró promete para os shows agora nesse período junino? Então, um repertório diferenciado, até porque a gente está com a volta do Jair, do Ramon dos Cavaleiros, e a chegada do Michel, a gente está fazendo um repertório antigo e atualizado. A gente recorda as músicas como Cadê Você, Minha Rainha, Mar de Doçura, e inclusive essas músicas a gente fez clipes com participações especiais de Solange Almeida, de Gil Mendes, a Márcia Felipe, as Minhas da Calcinha Preta. Inclusive a gente também gravou um DVD que está com quase 11 milhões de visualizações no YouTube aí. Então, você que não assistiu aí, já corre lá, você vai colocar no YouTube Cavaleiros Infinity, o DVD mais acessado do momento. Então, com essa nova formação aí, com essa volta do Jair, do Ramon e do Michel, O repertório aqui em Santo Inês vai ser assim, o chatal, as músicas das antigas, que todo mundo participa, que todo mundo conhece, né? As músicas das antigas do Cavaleiros, e o repertório atualizado aí, com a chegada do Michel Brocador. E também a gente toca a música de vaquejada, que o povo daqui de Santo Inês, o Paraíba, que acompanha o trabalho de Jair, do Cavaleiros de Forró, já que a gente tem esse nome forte, Cavaleiros de Forró, a gente sempre prisa em tocar músicas de vaquejada também. Então, a tradição do Cavaleiros é essa, é sempre fazer um repertório para agradar a todo tipo de público, né? Seja do mais novo ao mais velho aí. Então, graças a Deus, por onde o Cavaleiros está passando, está agradando com o repertório e com essa nova formação aí. Então, tem que agradecer aí o prefeito João, meu amigo Emanuel, da MV Produções, né? Que trouxe os Cavaleiros para cá, e a gente, nessa segunda-feira, né? A gente podia estar de folga, mas hoje está trabalhando, então está muito feliz de estar trazendo nossos bagagens aí, direto de Natal, com o repertório dançando para a galera do Santo Inês. Mas a galera também quer conhecer o novo vocalista da banda Cavaleiros do Forró. Vamos conversar com o Michel. Michel, agora podemos dizer que estamos fazendo a mistura da galera mais antiga e o novo, que é você. Como é que tem sido a sua sensação de trabalhar com esses dois feras da música nordestina, juntando com a sua nova experiência de vida? Cara, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso camarim. É como eu falo em todas as entrevistas, todo show, cada show que vem é uma realização, é uma nova experiência, porque cantar ao lado de Ramon, cantar ao lado de Jairus é sempre uma satisfação. E Jairus está muito feliz hoje, porque, como ele falou, a gente ficou hospedado lá em Conceição, a terra dele. Um prazer conhecer Conceição, que eu não conheci ainda. E tanto ele falar em Conceição, eu digo, um dia eu vou para lá. E agora fazer o show aqui em Santa Inês, sem dúvidas, muitas pessoas ali nos esperando. Muito repertório novo, muitas coisas antigas, que eu não costumo dizer que foi, que é sucesso ainda. Continua sendo a voz deles. E muito repertório novo na minha voz. E sem dúvidas essa nova formação da Cavaleiros, com a volta, como o Ramon falou, de Jairus, de Ramon. E a minha chegada está sendo muito bem aceita pela galera, muito bem recebida. Jairus falou do DVD aí com o Ramon, eu também queria falar. O DVD com mais de 11 milhões de visualizações. E eu fico muito satisfeito, porque foi o meu primeiro DVD. Foi em Deus o primeiro de muitos. E está sendo muito bem aceito pela galera, viu? Sério mesmo. Meu prefeito também mandar um abraço para o prefeito aqui de Santa Inês, sem dúvidas. E ele vai ver um show de verdade. Dessa vez ele vai acertar um show de verdade. É Cavaleiros, tem que respeitar. Então daqui a pouco vocês vão conferir o grande show de Cavaleiros do Forró, aqui na cidade de Santa Inês. Você não pode perder. E eu já vou E eu já vou E eu já vou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau A bola Santime A bola do prefeito Doutor Joaquim Hoje eu estou em meu fogo Queimando o que precisa Aquecendo o que merece E a novinha que fica Com o trocador Se o cara mais ao esquece Joga o bracinho pra cima E me dá tome Tome Joga o trocador, é diferente E me dá beleza Nunca diga até sábado Nunca bebe Eu vou pegar a mão Agora eu vou pegar a minha ser De valorizar Todo dia, toda hora Pra gente começar com chave novo Joga o bracinho pra cima E me dá beleza Eu já tô em outra Vai correndo atrás Esse cara vai correndo atrás Vai correndo atrás Tá vindo ali, tá vindo ali Já tô em outra Agora eu vou pegar o meu coração Vai correndo atrás Eu vou pegar o meu coração Eu vou pegar o meu coração E me dá beleza Agora eu vou pegar o meu coração Eu vou pegar o meu coração Quando eu mexo no papel, morrindo de dedo com dificuldade Posso largar a deusa, pisando na graça Eu não vou falar, eu não tenho uma explicação Você precisa acreditar, você tá fazendo comparação Maria Clara Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar Eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar Vamos conversar agora com o Tayroni, que é secretário de administração aqui da cidade de Santa Inês Tayroni, Santa Inês completa hoje 23 anos de emancipação política Qual a mensagem sua em nome de seu pai, que é o prefeito dessa cidade Para esse povo que vocês estão cuidando tão bem e cuidando dessa cidade Primeiramente boa noite, agradecer a presença de todos vocês É, no município de Santa Inês Porque aqui é uma cidade que sempre acolheu a todos Somos filhos de Conceição, sempre tem muita gente de Conceição Agradecer também ao pessoal do Pernambuco, que sempre tá presente Do Ceará E a gente tem um orgulho muito grande Encontramos aqui na festa do aniversário de Santa Inês O deputado estadual Tassiano Diniz Tassiano, qual é a sua mensagem para o povo, para o município de Santa Inês Que hoje completa 23 anos de emancipação política De muitas felicitações Acima de tudo de gratidão pelo apoio que obtive no ano passado Dizer a Santa Inês que contem com o doutor Tassiano Diniz Na Assembleia Legislativa da Paraíba Conjuntamente ao governador João Azevedo Para que possamos estar lutando e buscando cada vez mais Recursos para melhorarmos a qualidade de vida do cidadão de Santa Inês De todo o Vale do Piancó E dizer que esse momento festivo é um momento de comemoração dos munícipes E que deixo aqui a minha mensagem de um abraço E de uma grande parceria para que possamos juntos Construir um futuro mais justo e cada vez melhor para todos vocês A melhor coisa do mundo, eu garanto É nossa forró beijando Terminado o show da banda Cavaleiros do Forró Agora chegou a vez da banda do nosso amigo Túlio Milionário Que é considerado o beijador E antes do show, vamos conversar com o Túlio Que está aqui com a gente Túlio, seja bem-vindo a Santa Inês O que é que o público que está lotando a festa de hoje Pode esperar do seu show aqui em Santa Inês Muito obrigado pelas boas-vindas aqui na cidade de Santa Inês Eu nunca tinha feito show aqui, nunca tinha vindo nem aqui, né E gostei demais da cidade Podem esperar o melhor show de forró de vaquejada Que já teve aqui em Santa Inês Túlio Milionário Qual é a programação forte, o carro-chefe de vocês no São João 2019 aqui no Nordeste? Eu sempre uso nos meus shows, né Que o lema é o melhor repertório de forró e de vaquejada do Brasil Então pode esperar, muito forrozão bom aí Muita dança, boa Também gosto de dançar um forrozinho e beijar na boca no meio do show Então a galera que está lá fora No caso as moças Se for solteira, pode vir pra cá A gente vai dançar um forrozinho Se for solteira, pode vir O pessoal pode estar preparado para o beijar Pode ficar preparado aí Que vai ter muita coisa boa aí no show de hoje Então, Túlio, seja bem-vindo a Santa Inês O nosso sertão da Paraíba E vamos agora curtir o show de Túlio Milionário, o beijador Vamos embora, vamos embora A gente vai dançar um forrozinho e beijar na boca no meio do show A gente vai dançar um forrozinho e beijar na boca no meio do show Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na briga do seu sogro Eu não vou mudar Respeita essa mangueira que a minha matou Mas eu sei amar Na cama carinhosa e na briga do seu sogro Como vocês podem ver Mesmo debaixo de muita chuva O público compareceu A festa aqui em Santa Inês 23 anos de emancipação política da cidade de Santa Inês Estamos chegando ao final da festa Casa lotada, sucesso total na festa de Santa Inês Nossos agradecimentos ao convite da Prefeitura Municipal de Santa Inês E parabéns pela linda festa Fidelis Mangueira para a reportagem da TV Urvali Seu repertório de Jesus Eu vou me encerra Fala, salve, forró, me encerra TV Urvali TV Urvali O Urvali do Piancó se vê aqui www.tvuvvali.com Fala, salve, forró, me encerra Fala, salve, me encerra Fala, salve, me encerra Fala, salve, me encerra